Com a proximidade das festividades de fim de ano, a procura por presentes de Natal cresce e isso acaba aquecendo e aumentando as vendas aqui do comércio local. Hoje nós estamos na Avenida 9 de Abril e vamos ver tanto o que comerciantes quanto compradores esperam para esse momento. Vem com a gente! Como é que está o movimento já de compras de Natal e o que a senhora espera para essa semana de reta final agora? Ah, o movimento está alavancando, está bom, mas para essa semana eu espero que vai ser a explosão porque o pessoal deixa tudo para a última hora e aí quem estiver preparado vai ganhar dinheiro, né? Já os consumidores estão muito satisfeitos com as ofertas de Natal. Mesmo que o orçamento não esteja tão folgado, não deixam de fazer as suas compras nas lojas da cidade. Está muito bonito, né? A cidade está arrumada, né? Os comércios, muita gente, né? Agora o dinheiro que está pouco, né? Mas a gente está comprando. E você já fez as suas compras ou deixou para a última hora que nem todo mundo? Eu deixo para a última hora. Eu mesmo deixo para a última hora. Um item muito procurado nessa época do ano são as árvores de Natal. Existem preços e tamanhos variados. Será que ainda há tempo de encontrar a sua? Nessa época do ano há uma procura muito grande, né? Pelo Natal, de árvores de Natal. Estão aqueles adornos, aquelas árvores que enfeitam as casas para os festejos natalinos. E hoje eu tenho aqui ao meu lado a Tiffany, que trabalha aqui na 9 de abril, numa loja que vende árvores de Natal. Tiffany, conta para a gente como é que está sendo a procura por árvores de Natal. A procura está sendo boa. A gente tem as árvores montadas, tanto também como a opção da Simples. E o pessoal que ainda está procurando, ainda que ainda não comprou árvore de Natal, dá tempo de vir aqui buscar? Tem poucas unidades. Como é que está essa busca? Ainda dá tempo de você garantir a sua. Temos o tamanho tanto do menor quanto a maior. Temos os preços variáveis que cabem no teu bolso. Pode vir. Perfeito. E como é que está o horário de abertura? Continua o mesmo ou está tendo um horário especial para essas festas de final de ano? Tivemos uma alteração no horário. Estamos abrindo das 8h30 da manhã às 8h30 da noite ou dependendo até as 9h. E de sábado e domingo? Do sábado é das 8h30 às 8h30 e domingo, das 9h às 6h. Portanto, você que quer fazer as suas compras de final de ano, fique atento aos horários da loja. Tem um horário especial para poder te receber aí nas compras de final de ano.